Oi pessoal, eu sou o Pedro. Eu sou o João e no vídeo de hoje, tal como o título indica, vamos passar 24 horas sem gastar 1 euro. O que vocês perguntam é como é que vocês vão fazer isso graças à Prio. Muito obrigado Prio. Nós temos aqui como moeda de troca vales 25 euros para gastar no novo EcoDiesel da Prio. O EcoDiesel é um combustível tecnológica e ecologicamente mais avançado. Para além disso, incorpora energia renovável, por isso traz vantagens para todos, todos. E o mote do EcoDiesel é vai mais longe. E o que é que nós pensamos? Escafocinhas a pensar logo. Vamos trazer pessoas ao canal que, por si, já vão mais longe no que fazem. é o que nos ajudam a ir mais longe também, porque queremos aprender a fazer coisas. Sim, vamos aprender muitas coisas. Eu vou deixar de dar um spoiler. Vamos aprender a fazer comida, magia. Vamos almoçar a casa subscritores, porque nós não podemos gastar nada, não é? É, não podemos gastar nem 1 euro. Nem 1 euro. Isto é o que nós vamos entregar a quem nos vai dar um bocadinho do seu tempo, do seu talento, da sua arte. Sim, estou muito ansioso para começar este vídeo, e por isso vamos lá. Poderinho, estamos prontos para arrancar. Eu estou mega pronto. Queres dar um pequeno spoiler da primeira paragem? Ok, vamos aprender a fazer um bolo. Posso dizer o que é que é? Sim, podes, podes, podes. E vamos ter com uma pessoa muito fixe que nós conhecemos, por isso estou mega ansiosa, ela vai nos mostrar como é que se faz, por isso... Pronto, então dados os spoilers. Vamos lá, vamos embora. Onde é que estamos, Pedrinho? Já chegamos ao primeiro sítio. Izalicious, vai, Iz, a letra. Vamos lá tocar aqui a campainha. Izaa! Bom dia! Oi! Bem-vindos ao Izalicious. O que é que vamos aprender hoje? Hoje vamos fazer um bento. E acho que é o João que vai fazer. Eu? Eu acho que faço ir a geneira, Izaa. Eu vou ensinar, eu vou ensinar. Pedro, diz aí às pessoas que os nossos últimos bolos, tens isso todos feitos pela Izaa. Todos. Sabem aquilo pelo Harry Potter? Mete-se aqui uma imagem, Pedro. Esta senhora que fez! E agora o João vai fazer um. Vai ficar muito bom, não é, João? Ai, que bom que vai ficar. A cara de preocupação da Izaa. Eu prometo que não destruiu a tua cozinha. Não, não, tranquilo. O que é que temos aqui? Caramel. Caramel salgado. Vai ser o nosso recheio. Está à vontade de fazer assim com a mão e comeste. Um bento cake é um bolo na marmita. Bento é marmita. É um bento cake. É um bolo, lá está, pequenino. Agora percebo, porque eles são nas caixinhas pequeninos. Exatamente. Que é uma marmita. Está ali. Ah, e nós tivemos aqui uma escolha muito difícil. Porque a Izaa tem muitos sabores muito bons. Nós temos aqui um bolo de chocolate com caramel salgado. Tenho muita pena, porque eu vou estragá-lo. Não vale nada. Vai correr bem. Vai correr bem. Vai correr muito bem. Então, pronto. Monto eu, para ele ficar redondinho, ou queres montar? Eu queria fazer tudo. Então pronto. Então, opa, vai. Izaa, tu vais dar as ordens. O buttercream todo aqui à volta. Eu vou fazer uma e fazes outra por cima, está bem? Chama-se uma cinta de contenção. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai. Vai, vai. É que é teu. Vai, vai. Acelera. Tranquilo. Acelera nada, Pedro. Sem medo. Sem medo. Cinta de contenção. Está contida? Está contida. Boa. Izaa, está contente? Não, não vai ficar bem. Agora vou pôr o caramelo salgado. Fate plays. Começas à volta e vais pôr até ao meio. E se eu fizer tipo um jogo de gol primeiro, brincarmos aqui um bocadinho? Estou a fazer porcaria já. Não, não. Não te preocupe se isso é recheio. Não tem problema. Isto é muito caramelo? Não é nada. Agora é a parte mais difícil. Eu acho, para quem nunca fez, não é? Ai, meu Deus. Agora é baixo para cima. Agora faz assim. E é só rodar. Até onde? Até cima? Até tudo. Tens que cobrir tudo. Ai, ai, ai. Não faz mal, não faz mal. Você é raspar no bolo? Estás a ver ideia? Ai, eu a ver ideia. Estou agora a executá-la. Destro ou és esquerdinho? Destro. Estou é com este. Mas ele troca à esquerda e à direita, não é? Por isso, é verdade. Se fizeres muita força, vais arrancar o bazar cantor. Sem medo, Pedro. Até está piora, não é? Está bem. Isso. Eu acho que em cima escrevíamos. Na dúvida. Na dúvida, três pontinhos. Eu não sabia que o processo era assim. Que a Isa, primeiro, fazia o desenho e depois é que passava por cima. Claro que se fosse eu a fazer o desenho, isto ia ficar mais graça. Depois vais ter que passar por cima, João. Eu vou ter que passar por cima daquilo que a Isa está a fazer. Será que eu sei que responde enquanto fazes isso? Eu acho que sim. O que é que o Easylicious te fez ir mais longe? O Easylicious já era um sonho muito antigo. Sua mãe, não é? E tal. E vi que a hotelaria é uma vida bastante mais difícil. E este era o meu sonho. Foi o empurrão que eu precisava, não é? Para abrir o meu projeto, fazer as coisas como eu gosto. O ir mais longe. É que eu acho que isto tem muito para dar ainda. Está abrindo isso ainda. Eu acho que... Um aninho, não é? Um ano. Eu adoro o meu cabelo. Temos um ruivo. Temos um ruivo. Ai, olha o ruivo. Temos a pedra. Vai, que engraçado. Está ótimo, para a primeira vez. Acho que está mal. Como se estivesse a escrever. Pois, mas eu escrevo muito mal. Ai, ai, ai. Olha, está bom. Tenho assim um... Um óculos nas costas. Sou corcundainha. É a vez do Pedro fazer coroas. Isto é muito difícil. Pois, pois. Isso. Espetacular. Está muito cheiro. Está muito, muito cheiro. Olha, adoro o bolinho. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigado, Zé, me teres dado o teu tempo e a tua arte. Estas nos ensinado a fazer um evento. Fico muito feliz. Obrigado, até aí, lindo. Obrigado, nós. Para te ajudar a ir mais longe, eu tenho aqui o Val, o Beco Diesel. O nome é Beco Diesel. É para ti. Obrigada. Por isso, se é só o início aqui, tem-lhes a lixas e acho que ainda vais muito longe mesmo. Isso, acompanhem-me, Isa. Que ela sim, vai mais longe. Obrigada. E nós vamos comer o bolo todo. Ah, pois é. Está aqui o bolinho. Muito bom. Muito orgulho. Olha, estou muito orgulhoso. Eu também. Eu, honestamente, quando cheguei, achei que ia sair algo pior. Não, não, está ótimo. Está ótimo. A Isa foi incrível. Ela ajudou-nos muito. Obrigado mesmo. Apoiem também o negócio dela. E agora, problema, nós estamos quase na reserva. Quase. Quase na reserva. E como vamos almoçar a casa de um subscritor. E até longe. É um casal de subscritores. Ora bem, ainda temos que ir posar isto a casa. Nós temos que ir colocar combustível. Temos que pôr combustível. E vamos pôr, claro, o novo Prio Eco Diesel. Por isso, vamos agora ao posto de abastecimento e quando chegamos lá, explicamos melhor um bocadinho o que é que é este novo Prio Eco Diesel. É isso. Vamos explicar melhor. Bora. Com o novo Eco Diesel da Prio, vai mais longe com mais quilómetros, mais motor e mais ecológico. Tens uma redução no consumo de combustível até 5%, testado e comprovado, o Eco Diesel faz mais quilómetros e tem maior eficiência na combustão. Para além disso, ajuda a eliminar as impurezas acumuladas no motor. É mais ecológico porque é composto por 15% de energia renovável e permite reduções de emissões de gases com efeito de estufa até 18%. O novo Eco Diesel da Prio é o combustível do futuro. Contamos contigo para ir mais longe. Estamos prontinhos para rumar até agora a casa do subscritor. Rumar. 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 Ir mais longe a casa do subscritor onde vamos almoçar. Temos que agradecer muito a todos que nos convidaram para ir almoçar aí a vossa casa. Pá, obrigado. Vocês foram incríveis. Que madeira ter ido almoçar a todos. E para as coisas boas que nos diziam. Se pudéssemos, tínhamos aceitado todos os convites. Todos. Olha, não podia. Quem sabe um dia? Não podia. Mas eu sou aquela pessoa, eu e o João somos aquelas pessoas com lata em que trazemos aqui up-a-wares para levar comida para o jantar. Relembro, isto são 24 horas, chega-se a 1€. Sobrado ao almoço, isto é meio brancho ao almoço. Eu espero que eles não levem a mal. Fica para nós a estantar. Nós vamos ser essas pessoas. Por isso agora vamos rumar a casa de dois subscritores. É verdade, são dois. É um casal. Vamos? Vamos. Bora. Ora, nós estamos pelas terras de Portugal à procura de comida. A casa de um subscritor. Uhul, bora lá. Ok, a campainha. Chegamos. É lá. Oi. Oi. Bem, vou tirar os sapatos. Cheira bem. Ai, se vocês exageraram da comida. Lá vi. Rui, vocês veem os nossos vídeos claramente e sabem que nós somos pessoas de muito alimento, não é? Mas eles exageraram. Eles exageraram muito. É ou não é, Rui? Eu acho que sim. Eles pensaram, mas não podem passar como. É tipo, tens aqui... Reparem, e vou-vos mostrar. Temos aqui um prato com croissants. Temos aqui pão para dar e para vender. Tens mais croissants. Mais croissants. Ai, adoro burrata. Eu também adoro. Adoro. Contra o fórum, não conto em nenhum. Ai, não posso dizer-se. Pode falar. Posso, pode. Temos aqui um prato cheio de coisas boas. Ai, meu Deus. Ai, vocês estão a cozinhar desde que horas? Desde para aí há uma hora atrás. Uma hora atrás, eu ia exagerar. E ainda fizemos um sumo natural. Está na hora que tem. Ai, adoro comida, meu Deus. A ideia era nós fazermos alguma coisa com eles na cozinha. Mas eles estão a fazer tudo. Mas eles já assumiram a cozinha. Vai para isto. A cozinha é minha que é que eu posso fazer. É verdade. Não querem que a gente faça nada. Ai, meu Deus. Olha para isto. Parece o Natal. Estou a ajudar. Estou a ajudar. Estou a ajudar de um lado para o outro. E nós vamos ter... Eu vou ter. Espaço para isto tudo. Vou ter, senhor. São pessoas que me conhecem. Sabem que nós comemos muito. Pronto, portanto, estejam lá. Vamos comer agora. Vamos. Se nós tivermos a nossa casa arrumadinha, como deve ser, vocês vão lá comer. Vou falar a sério. É verdade. Porque esta mesa, isto é um manjar dos dedos. A gente não cozinha com vocês. A gente faz alguma coisa. Ainda não provaste. Ainda não provaste. Não, mas isto... Não sei se isso é que foram as primeiras vezes. Não, não, não. Partiram tudo para esta mesa. Incrível. Nunca os perguntei que é a burrata com trufa. A nossa primeira vez, mas aqui no YouTube. Ok. Eu adoro burrata, portanto. Ai, nós também. Então, isto é oficialmente a nossa primeira vez. Tchim, tchim. Ah, lindos, lindos. Adorei. Então. É? Que vontade de vos arrancar isso das mãos e comer. Mas pronto, eu fiz aqui que não. Cinco estrelas. Cinco estrelas e velho. Ui, é muito bom. E mais uma vez, a primeira vez aqui. Pronto. É assim, era só a primeira vez a esmentar os ovos do Rui, porque é a primeira vez que Sim, 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 é isso. Eu adoro que vocês estão a esmentar tudo. Eu não vou a esmentar nada. Ficou super fluffy. Por que tu fizeste isto? Não me julgues. Não me julgues. Eu não me sou bem com fome. Dá-se à matura ao teu prato. Dá aí, matura. Espera aí, espera aí. Olha que bem. Hã? Foi eu que fiz. O prato. Posto, posto. Nice. Nice, yes. Yes. Pode ir um brindar à vossa casa. Um brindar. A vocês e à vossa casa. Muito obrigado. Obrigado. É. 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 Vocês sabem a nossa história, como nos conhecemos. Não. Não. Eu estava com a minha melhor amiga, o Guilherme Hamburgo, e ela partilhava a casa com a outra amiga, que temos algo, que é a melhor amiga do Rui. No meu último dia lá, ela veio ter comigo essa tal amiga dele. Fomos lá a passear, então. Cheguei ao restaurante, pesquei-lhe logo o oi, percebiado. O quão aleatório é vocês terem que se conhecerem em Hamburgo, e agora estão aqui e estudarmos a mesma faculdade, no mesmo ano. Uau! E tipo, só vai pegar tudo, é que se encontraram. O Pedro já vai mais panquecas. Ai, foi mesmo sem querer. Ai, que chatice. Virei mais com o que eu queria. Aprovado? Aprovado, disse. Ai, eu, João. Chefe Rui, aprovado. Pedrinho, explica aí o que é que tens... Não sei, o que é que é que... Vá, Vi, o que é que temos aqui? Isso é um pumpkin spice latte. Sabes que o Pedro andava há meses a dizer... Ai, é este outono que vou ver um pumpkin spice latte. Eu, sim, sim, sim. É muito bom mesmo. Ora bem, vais-me dizer como é que fizeste isso, e eu vou fazer lá em casa. Ele está-nos a preparar mais outro manjar. A sério. Vocês são, vocês são incríveis. Olha, posso me empresta? Olha, me empresta, que categoria. Tenho que agradecer aqui à Babi e ao Rui. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Temos aqui dois vouchers da Pri e da EcoDiesel. E eles têm um moto que vai mais longe. Eu queria saber o que é que a vocês vos leva mais longe. Eu acho, na verdade, durante o almoço, já era para você que o longe é que vos fez ficar perto. Meninos, olha, muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. E aí, consegui ver aí em casa. E nós vamos levar agora aqui a comida toda que temos aqui para o nosso jantar. Os seus sonhos maiores. Yay! Tchau! Pessoal, e este manjar que a Babi e o Rui nos deram. Estou sem palavras. Estou parvo. Eles conheceram-se em Hamburgo. Estão agora a viver juntos na primeira casa. Fiquei muito feliz de estar aqui com eles. Sentia mesmo que eles estavam felizes por não estarmos a almoçar com eles. E foi incrível. Estou muito agradecido mesmo. Sim, e já está aqui combinado. E fica aqui a prova toda a gente. Eles vão lá à casa. Agora você a casa, quando é pronto. A gente vai cozinhar para eles. Não sei bem o que é, mas a gente vai fazer qualquer coisa. Achou muito bem de ver a história de amor deles, que eles tão longe se encontraram. E mesmo. Muito bonito. Bem, agora vamos a um sítio muito especial para nós, que já estivemos lá, já gravamos um vídeo lá e tudo. E quando chegarem lá, vocês vão ver o que é que é. É isso. Bora? Bora lá. Bora. A Beatriz conhece a Cátia, não conheces? Ai, conheço. Estão não conheces, a Cátia. Beatriz, então explica para quem está a ver este vídeo onde é que nós estamos. Estamos numa das partes do abrigo felino da Patinha Xelar. Yay! Muitos gatinhos. Muitos gatinhos lindos para adoção. Exatamente. É isso que sim. Fazer aquelas coisas assim, tipo pá. Então olha, faz isso e mostramos um plano com gatinhos. Todos são 90 gatinhos, não é? Mais. Sei, senhor gato. Sou branco como tu, eu. Ele está assim que a gravar. Não. Não quer aparecer. Eu gosto dela que estava para ser uma borra de café. Tão focinha. Vão lá gatinho. Aqui é o gato. É uma jara. É uma elegância. É o cinza. É mesmo lindo. Aqui é o lado dos pequenotes, não é? Sim. Olha o maluco ali em cima. Onde é que tu vais? O que às vezes nós temos um bocadinho de dificuldade a fazer é a mesma parte da socialização. Porque também estamos com poucos voluntários e não dá... Para estar com eles assim... Não dá para fazer a dareita para o chão, mudar as águas, muita comida. Pois ainda perder um bocadinho de tempo a brincar com eles. Ou seja, vocês precisavam aqui mais alguns voluntários, não é? Exatamente. A brincar com estes gatinhos todos. Exatamente, já é um passo muito importante. Muito obrigada por teres mostrado o gatinho. Nós já tínhamos vindo cá há muito tempo atrás. A início do canal já. E a patinha sei lá, para além do gatinho, tem o canelo. E agora a Pri, com o novo EcoDiesel, tem um bote, vai mais longe. E acho que vocês é exatamente isso que fazem. Vão mais longe pelos animais e queremos incentivar as pessoas a ir mais longe. A adotar um novo melhor amigo ou a apoiar a patinha sei lá ou qualquer outra associação de animais. Por isso temos aqui uma pequena prendinha. Gostávamos que vocês aceitassem para vos ajudar também a ir mais longe. Vão a ir às consultas com os gatinhos, com os cães. É uma prendinha para vocês. Não saem da Pri. Obrigada. Ajudem os animais, adotem o animal e ajudem associações como a patinha sei lá. Saímos da patinha sei lá e agora vamos ter aqui um convidado que vai trazer algo mágico. Mágico. Nós vamos trazer um mágico aqui ao canal. Chegámos ao local para ir buscar o mágico. Está aqui. Nossa, Sr. João, pode entrar. Vamos ter para a primeira vez um mágico. Um mágico aqui no canal, como deve ser. No estúdio imóvel. Bem-vindo, João. Oi. Olá. Tudo bem? Sou o João. João Soares, portanto, olha, eles são mágico e vou tentar fazer aqui uma coisa com vocês para vocês aprenderem um truque e vocês vêm em casa também. Então, isto é um baralho de mágico? Estas cartas são diferentes das outras todas? Eu não quero que digas isso porque depois tu, as pessoas vão ficar a achar que não. Qualquer pessoa com um baralho de cartas consegue fazer isto mesmo. Ok, isto é um baralho normal. É normal, é normal. Ficavam surpreendentes se eu tivesse aqui um mágico? Não. Não. Nada especial, pode ser qualquer carta. Sim, é aleatório. Se por acaso tivesse aqui dois, já era mais interessante. Um bocado mais estranho, sim. Vem agora aqui outro e aqui outro. Dá-me uma volta. Eu quero saber fazer isto. Eu não consigo fazer isto. Isto é fácil e mesmo vocês aí em casa também podem fazer isto. Preparação, quatro ases. Vais pôr-lo já de lado. Sim. Isto é a nossa preparação para o truque, é ter os quatro ases de lado, juntamente com uma carta que seja o número 3. Já vos vou explicar porquê. Isto é a nossa preparação. O resto é exatamente indiferente. Preparação, colocar os quatro ases no topo. Ah, eu acho que já percebi. E colocar um 3, indiferente, por cima dos quatro ases. Porque a última jogada são três cartas de metes em cima. Eu não percebi. Ah, eu acho que percebi. Como eu disse, eu pedi ao Pedro para partir o Guaralho em quatro montes iguais. Isto é importante. Para nunca tirarmos daqui a nossa preparação. Exatamente. Neste montinho de cima está o 3 e os quatro ases. Exato. É aquela parte que eu revelo, as cartas estão em cima, sabendo que aqui está o 3 e aqui estão os quatro ases de seguida. Ok? Mostramos o 3, mostramos aqui o outro 3. Isto é irrelevante o que aparece aqui. Olha por acaso. Só faltava ser aqui o póker. Mas pronto. Vocês têm que começar sempre pelo lado oposto. Que não tem os ases. Exatamente. Começamos então por contar 7 cartas. Isto é exatamente irrelevante. Ok? 5, 6, 7. E agora isto é muito importante. Colocar uma carta em cada monte. Porquê? Porque neste momento nós temos aqui um 3 e uma carta já por cima dos ases. Vai ficar com o 3 por cima do 3. Exatamente. 1, 2, 3 e vamos ter agora a segunda carta por cima dos ases. 1, 2, 3 e agora vamos colocar a terceira carta por cima dos nossos ases. Ok? E agora como temos um 3, o que vamos fazer é as 3 cartas que pusemos em cima. Mete-se aqui em baixo. 1, 2, 3 e agora 1 para cada monte. E vamos distribuir os ases. Eu acho que vou conseguir fazer. Eu acho que vou conseguir fazer. E depois no fim revelam e temos aqui os 4. Uau! Eu acho que vou conseguir fazer. É que é tipo estupidamente simples mas é incrível. Pedro estás pronto para fazer o truque? Estou pronto para fazer a magia que aprendi. Vai dividir isto em 4. Aqui estão 3, aqui estão 3, aqui estão 7 e aqui estão 2. Tiro 2 e faço 1, 2, 3. Depois aqui 1, 2, 7, 1, 2, 3. Agora aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora aqui são 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora se tu estiver a correr bem. Aqui está o nas, aqui está o nas, aqui está o nas. NÃO É TEMOS MÁGICO! Não vos digo como é que fiz. Aprenderam. Eu aprendi, o Pedro aprendeu muito rápido. Eu aprendi, eu fui rápido. Surpreendente. Eu se calhar sou mágico. E fizeste à primeira. Ah pois, à primeira. Não é qualquer um que faz aquele outro grau para mim. Ah pois é. E temos aqui uma pergunta para ti, João. Que é, em que é que a magia te fazem mais longe? Quando entrei na magia descobri-me um bocadinho. Descobri que realmente tinha um dom, entre aspas, para a comunicação. E isso fez-me também desenvolver certas competências que depois fez-me entrar em marketing. E fez-me descobrir realmente qual era a minha paixão. Não só a nível de magia, porque eu sempre adorei magia, mas muitas outras coisas. Que é, se calhar, o ponto-chave da minha forma de ser. É a magia. Olha, e nós podemos dizer-te que conhecendo-te e vendo em ação à nossa frente, achamos que tu vais muito longe. Também acho. Tu vais muito longe. Por isso, olha, vamos-te dar um val, ainda mais longe, como é que ele diz? Ai, agora nós temos uma magia e tu desapareces do carro. É isso. Ok, 3, 2, 1. Tá. A magia que foi sem amor. Obrigado, obrigado João, é o maior. Adorei, adorei. Agora vamos para casa e vamos aprender a fazer o quê? Já vamos ver. Ah Pedro, porquê que estás com o fundo da Barbie? Porque nós vamos aprender a fazer cosplay! E a nossa Barbie está. Está quase a chegar a Barbie. Olá, eu sou a Silly Cat e hoje vamos fazer cosplay de Barbie e de Ken. Yay! Vai ser tu, João. Está bem? Eu vou ser o Ken? Vai ser o Ken. Vamos lá embora. Para lá, para lá. Assistente. Se assistente eu. Vai ficar a água. Ora bem, isto aqui é um Inception porque nós estamos a gravar o que achamos que pode ser um TikTok. Não sabemos. Não sabemos onde é que isto vai parar. Vamos. A minha cabeça vai dar. Estes dois dizem que não, mas eu vou conseguir. Vamos tentar, vamos tentar. Então, meninos, vocês vão ter que fazer aquele diálogo icónico do I Barbie. I Ken. Oi, eu sou o Pedro. Estamos a tentar. Estamos a tentar. Ai meu Deus, vocês vão demorar tanto tempo. Já começou. Oh Pedro, te poderás. Ah, eu não vou ser possível quando é que começa. Ora, é se improvisarmos. É depois do... Vai ser muito difícil. Eu vou fazer esse lip sync. Vamos lá. Ai, eu não acredito que vocês conseguiram. Eu não acredito que vocês conseguiram. Mais uma vez temos aqui a Silly Cat. Em modo Barbie. A Barbie está em condições, não é como deve ser. O João era o que tinha em casa. Foi o que eu arranjei, o que eu encontrei cor-de-rosa ou cor-de-rosa, eu pus no corpo. Pronto, é um lenço. T-shirt, os cascalsonetes do verão e um apontamento rosa aqui no meu... Bastantes. E então, o que é que vamos fazer? Então, é assim. Já que estamos perto do Halloween e há muita gente que gosta da Barbie, vamos fazer aqui uma transformaçãozinha que é uma boa ideia para o Halloween, que é pegar numa Barbie, mas numa Barbie Halloweenesca. Ou um cano neste caso. Ou um cano. Halloweenesca. Várias tintas, vários pincéis e tintas e vamos lá ver. Olha que mal, hã? Isto foi muito simples de fazer, a gente fez aqui... Foi muito rápido, por acaso. Queria fazer uma cara de zombie, tipo... Estão muito lindos. Silly Cat, temos de te agradecer mesmo que tens vindo aqui. Muito obrigado. Obrigada a eu, é que agradeço pelo convite. Nós, a única moeda de troca que temos é um balde de... Com EcoDiesel. Para que desir mais longe, às convenções, fazer cosplay e seguir o que tu realmente gostas. Obrigada. Nada. Obrigado a nós. Obrigada pelo convite. E espero não te ter magoado na cara ou que não fiques com uma alergia com a boca. Isto está a arder muito, é normal? Não, é... O senhor Ken já está aqui com bom aspecto, não é? E estamos aqui na hora de jantar para comer o que os nossos grandes amigos... Babi e Rui. Nos fizeram para o jantar. Eu estou muito curioso com este croissant meio salgado que ele preparou. Sim, com o salmão. Nós agora vamos comer e já voltamos. Porque ainda temos o bolo para comer. Ah, porque eu... Há queijo por aí. Eu nunca tinha provado salmão no croissant. Gostei. Chegou o momento de comermos o nosso bolo. Eu tenho pena de estragar o nosso bolo. Também tenho pena, mas tem que acontecer. Reparem nesta camada de caramelo. Generosa mesmo. Tchim, tchim. A nossa e quem vai mais longe. Isa, meu Deus. A Isa parte tudo. A Isa parte tudo. É de lamer os dedos. Hum, hum, hum. E terminamos este vídeo. Foi um vídeo incrível. Queremos agradecer à Prio. Este vídeo fez-nos mesmo ir mais longe. E estamos muito felizes mesmo. Estamos habituados a estarmos só os dois aqui no canal. E poder trazer pessoas que nos inspiram. E que fazem parte também da história do cara-coroa. Gostamos muito. Ficamos muito felizes. Muito felizes mesmo. Se viste o vídeo até aqui, comenta corações azuis. Porque um comentário vai ganhar o... O quê, o quê, o quê? Um vale 25€ em eco diesel da Prio. Por isso um de vocês pode ganhar este vale. É só comentar. O que quiseres, ou corações azuis. Comenta. É isso, já sabes. Na dúvida. Atira a manha e vai mais longe. Vai mais longe, sim senhor. Tchau.